Olá galera, GG Power Game de volta aqui com o Rugrats Legacy, o jogo do Harry Potter. Galera, eu vou comentar por cima o início aqui, não é ao vivo, eu gravei a gameplay, porque tem muita fala, então eu prefiro entender a história do que ficar falando. A gente estava aqui no Museu das Estátuas, porque a gente derrotou as estátuas, agora temos que procurar o Professor. Professor Figg. Segue a história então galera, segue aí. Vale a pena. Essa não é uma bacia qualquer, é uma penceira para ver memórias. Será que... Me acompanhe. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho, a quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim, e se estivermos corretos, Charles, a bruxa ou o bruxo que concluir as provas é vado merecer esse conhecimento, e a responsabilidade que o acompanha. Fizemos tudo o possível. É isso que você vê? O brilho que o brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Isso está bem diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Renrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham. Por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor! Eles tinham a chave do cofre. Mestre, as suas próximas palavras. Eu... Eu só estou dizendo que as instruções do cofre doze eram bem claras. Senhor, eu... Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Tenho paciência para a traição. Então, onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Hum... Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Muito fácil. Tchau, gente. Tchau, gente. Um... Conheço uma saída Professor Você está bem? Sim, senhor Nunca vi um duende tão poderoso Parecia que minha magia nem surgia efeito Onde estamos? Não pode ser Quem colocou a penceira, o relicário e todas as dicas Queria que alguém com a sua habilidade Chegasse até aqui Venha Temos uma cerimônia de seleção para atender 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 Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o ministério. Devem saber o que houve com Jorge e serem avisados sobre Rembroke. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Veneus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Figg, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Figg. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. Hum... De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Eu me pergunto... Eu me pergunto... Hum... Detectei alguma coisa em você. Um senso de... Hum... O que é? Um senso de aventura? Gosto de pensar que eu não tenho medo de nada. Hum... Ah, você tem tanta coragem que chega a transbordar. Não tem medo do desconhecido. Encara os desafios sem ajuda, quando é preciso. Talvez o melhor seja Grifinória. Que seja... Grifinória. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas... Não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas da manhã. Eu disse... Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas da manhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley. Pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia... Sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser uma aventura e tanto. Mal posso esperar. Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória quando fui selecionada. Você era da Grifinória. Eu sou da Grifinória. Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina. Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é... Gratadomo. Gratadomo. Pode entrar. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Todos já foram. É melhor eu ir para a sala comunal. É melhor eu ir para a sala comunal. Para que lado que fica a sala comunal? É melhor eu ir para a sala comunal. É a novidade do quinto ano. Que estortismo ter virado comida de dragão como aquele pobre homem do ministério. Não quero me perguntar se você não tem nada sério, ou sairia voando. Será a próxima cerveja manteigada. Eu queria tanto que alguém provasse. Certeza que não quer experimentar? Eu mesmo preparei. Olá, foi você quem chegou no quinto ano. Muito prazer, sou Garrett Weasley. Fiquei sabendo da sua chegada. Inacreditável! Que bom que você e o Fig estão bem. É verdade que tinha alguém do ministério com vocês na carruagem? Ah, sim. Um amigo do professor Fig. Ah, eu não quis ser indelicado. Dragões são terríveis. Enfim, que bom que você está aqui. Agradeço, Garrett. Eu também. Você é parente da professora Weasley? Sou sim. Ela é minha tia. Você deve conseguir se safar de tudo. Na verdade, é o contrário. A tia Matilda me trata como se eu estivesse no primeiro ano. E está sempre no meu pé. Francamente, às vezes eu me sinto sufocado. Ainda assim, eu sei que é para o meu bem. E ela é uma bruxa muito poderosa e confiável. Foi um prazer conhecê-lo, Gareth. E agradeço pelas informações sobre a sua tia. O prazer é todo meu. Boa sorte hoje. Obrigado. Ela fica mais ousada. Cada um faz tudo para chamar a atenção. Talvez seja melhor. Não sei onde eu estou errando. Não é complicado. Eu devia conseguir lançar um feitiço não verbal. Mas por que não está funcionando? Ah, olá. Boas-vindas à Grifinória. Eu sou a Cressida. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Sua chegada ontem à noite na cerimônia de seleção foi espetacular. Por pouco você não consegue. É verdade que o Professor Fig te protege de tudo? Não, eu só estudei um pouco com ele antes de chegarmos. Que pena. Pensei que tivesse ensinado alguma coisa sobre feitiços não verbais a você. Era o que estava tentando fazer agora há pouco? Sim. Só que não está dando certo. Eu dominei o feitiço com encantamento. Mas é bem mais difícil do que eu pensei. Um pouco mais de prática deve bastar. Pratiquei muito nas férias. Eu posso lançar feitiços mais difíceis do que esse sem usar palavras. Mas por que esse não está funcionando? Eu vou continuar tentando. Então, boa sorte. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Digo mesmo. Aproveite o primeiro dia. Espero que o Professor pegue ela dessa vez. Se for pega, não vou te ver. Adoro correr risco. Não quero me ligar primeiro. Pra que toda essa tensão? É completamente seguro. Ah, olá. Não ligue pra mim. Gosto de mudar o ponto de vista de vez em quando. Colocar as coisas em perspectiva. Uma vez, eu cheguei ao topo da Torre da Grifinória. Por fora. E sem vassoura. Minha nossa. Eu sou a Nélia, a propósito. Nélia Augspire. Ouvi boato sobre o que aconteceu com você no caminho até Hogwarts. É verdade? Sobre o dragão? É verdade. Mas eu... Nós demos um jeito. Sem dúvida. Acho que você já ganhou a reputação de pessoa destemida. Enfim, você trouxe a emoção que a gente precisava na Grifinória. Em Hogwarts, na verdade. Que boatos são esses sobre a minha viagem até Hogwarts? Ah, que você escapou do ataque de um dragão? Já não basta? A maioria chega de trem ou de barco. Sem precisar escapar de um dragão. É claro que todos estão comentando. As notícias voam em Hogwarts. Vejo que você não tem medo de altura. Eu sempre fiz isso. Desde criança. Minha mãe me pegou no telhado quando eu tinha cinco anos. Ela ainda não faz ideia de como eu fui para lá. Mas, com todos os corredores e salas estranhas no castelo, além de tudo o que vive nas terras da escola, não precisa escalar uma torre para ver algo incrível aqui. Com certeza nos veremos por aí. Seja na sala comunal ou quando você escalar outra torre. Nunca se sabe. Até mais. Novo Grifinória. A professora Weasley te espera na frente da sala comunal. Seu caldeirão já vazou? Eu não sabia que era o que eu morro. Eu não sabia que eu estava com a minha vida. Eu não sabia que eu estava com a minha vida. Eu não sabia que eu estava com a minha vida. Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Noms? Nomes? Sim. Suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o Departamento de Educação Mágica no Ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Aqui está você. O que é isso? É um guia de campo do mundo, bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo. Vamos fazer um teste. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim. Ah, o guia parece ter informações sobre o quadro do Pribarrúfio para você. Lance revelio nele e veja o que o guia tem a dizer. Protego! Lumos! Lumos! Protego! Protego! Ah! Ah! Lumos! Lumos! Prodeco! Revele-o! Semana passada, lancei azaração do joelho invertido num segundanista. Foi um triunfo! Eu não acredito que ela viu um destrálio. Nem sei por que me impressionei. Qualquer um pode ver um cadáver. Ela é uma mentirosa. Você já teve vontade de montar um hipogrifo? Eu já montei, claro. Vários, na verdade. Eu só queria saber se você sabe como é. Encolhi minha mãe uma vez. É sério. Não me olhe assim. Você não tava lá. Eu gosto de Hogsmeade o ano todo. Mas quando tá coberta de neve é ainda melhor. Eu passaria o dia todo em Hogsmeade se pudesse. Sinceramente, eu prefiro não. Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades. Não há tempo a perder. Você precisa ir para as aulas. Ah, bem na hora. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abra-o e encontre o salão central. Não há tempo a perder. Seu guia de campo. Vai lá até a verdade. Não há tempo. Ela vai lá até o pão. Não há tempo. Fiquei emçu. Não há tempo. Amém. 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 Muito bem. Chega de conversa. Tem uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do Guia de Campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu Guia de Campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também. Já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos.